Novos personagens irão entrar na segunda temporada de As Aventuras de Poliana. Quer saber os detalhes? Então continue no vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Juno Andrade fará o personagem Renato Araújo. Ele é charmoso, bonitão e gente fina. É um talento musicista que canta muito bem e toca diversos instrumentos. Irá trabalhar na Ruth Goulart como professor de música. Amanda Costa. Ela interpretará a personagem Eugênia Rogato, esposa de Marcos. É uma mulher muito inteligente e organizada até demais, às vezes. Marcelo Ayroldi. Ele fará o personagem Davi Rogato, médico por vocação, impulsivo por natureza. É um idealista que não mede esforços para ajudar o próximo. Bela Xiang. Interpretará a personagem Song Park. É uma menina coreana da sala de Poliana, transferida para a escola Ruth Goulart nesse ano. Luisa Bresser. Ela fará a personagem Helena Rogato, filha mais velha do casal Marcos e Eugênia. É inteligente e bonita, mas um pouco arredia e rebelde. Mariana Compolongo. Ela interpretará a personagem Chloe Rogato, filha mais nova de Marcos e Eugênia. É mais próxima do irmão Pedro, com quem apronta travessuras de vez em quando. Influenciada pelo mesmo. Otávio Martins. Ele interpretará o personagem Pedro Rogato, filho do meio de Marcos e Eugênia. Muito alegre e esperto. É completamente extrovertido e divertido. Alana Lopes. Ela viverá a personagem Celeste Silva, uma jovem bonita e misteriosa, que chega na comunidade à procura de uma mulher chamada Laura. Tiago Franzé. Ele interpretará o personagem André Siqueira, sobrinho neto de Dona Branca. É charmoso e bonito, mas chucro, prepotente e machista. João Pedro Delfino. Ele fará o personagem Pinóquio, construído a partir do boneco de madeira de Richard Pinóquio. Toma vida quando é roubado de Otto e religado por Roger, Walt Disney e Violeta. Como vimos aí, uma nova família irá entrar na novela. A família Rogato, que irá roubar a cena na segunda temporada. Gostou do vídeo? Então compartilhe.